E aí, rapaziada, mais um podcast do Brabo, do Brabo, hein? Então é o seguinte, só pra lembrar que amanhã, dia 26, tem Iago Gomes do Baile lá no Barra Music E vou agradecer aí minhas fãs todas que fizeram o bagulho acontecer Alô, professor Júnior, alô, jornal também Obrigadão, meu mano, pela oportunidade Então, pouco papo, vamos começar Vamos começar, que o Brabo tem nome Aê, se esconde não, se esconde não, né? Quando vê logo, se esconde Quando escuta também O Brabo tem nome Iago Gomes Mais uma multa Eu moro em prédio, tá fudido É, pô? Iago tá fudido E aí, Iago, mais uma multa A vizinha até se mudou, mano Aguentou a pressão, não Tadinha da coroa, mano Depois do último podcast, tá ligado, expulsou até o vizinho A vizinha se mudou, não aguentou a pressão, não Aumenta mais, aumenta mais essa bagaça aí, então Vamos dominar a porra do prédio todo O bagulho vai ser reserva 24 horas Enquanto podcast tá dando bom, mano Quero nem saber de nada Aumenta, aumenta, aumenta Tá vendo aí, eles não estudaram? Não pode ter uma vida dessa Ficar de madrugada gravando Não pode, pô Estudou errado Tinha que estudar outro bagulho, mano Então vamos Tudo que o IG do YouTube lança vira mídia Exclusividade é só com o IG do YouTube Freio iniciado, freio iniciado Mulher, piquezada Tem que ficar mostrando muito a canjica É o padrão Carão de sério Padrão FIFA Tá ligado, piquezinha marginal Não, marginal não, que como Vai vir muito preconceito Pique vagabundo Igual de filha em cabelo louro Vou tacar o branco, porra Vou tacar o cabelão branco Vai ficar foda Quero nem saber de nada Então, vamos começar Menta esse beat aí Que vai começar essa palhaçada toda Nosso caô é coíris Nosso tesão é nelas Pra tá nos acessos Que o mototaxi te pega Tu vai conhecer o mundo De riqueza e safadeza Tu vai conhecer o mundo De riqueza e safadeza Olha que beleza Olha que beleza Os dos alemão Perderam mais uma buceta Olha que beleza Olha que beleza Os dos alemão Perderam mais uma buceta Olha que beleza Olha que beleza Os dos alemão Perderam mais uma buceta Nosso caô é coíris Nosso tesão é nelas Pra tá nos acessos Que o mototaxi te pega Tu vai conhecer o mundo De riqueza e safadeza Tu vai conhecer o mundo De riqueza e safadeza Olha que beleza Olha que beleza Os dos alemão Perderam mais uma buceta Olha que beleza Olha que beleza Olha que beleza Os dos alemão Perderam mais uma buceta Olha que beleza Iago Gomes mais uma buceta Daquele jeito Iago Gomes Contrato assinado com a putaria Até 2028 Melhor pra elas Olha que mina sem vergonha Gostar de fumar maconha Ao som do tambor Ao som do tamborzinho Ela desce até o chão Iago Gomes tá tocando E ela vem naquele pique Ao som do maneirinho Ela desce até o chão É assim ó Vai devagarinho Piranha Vai devagarinho Cachorra Vai devagarinho Na rola Iago Gomes Tocaninha Fica ali na toa Iago Gomes Tocaninha Fica ali na toa Vai devagarinho Piranha Vai devagarinho Cachorra Vai devagarinho Na rola Olha que mina sem vergonha Gostar de fumar maconha Ao som do tamborzinho Ela desce até o chão Iago Gomes tá tocando E ela vem naquele pique Ao som do maneirinho Ela desce até o chão É assim ó Vai devagarinho Piranha Vai devagarinho Cachorra Vai devagarinho Na rola Iago Gomes Tocaninha Fica ali na toa Iago Gomes Tocaninha Fica ali na toa Vai devagarinho Olha a xingada do bagulho Olha a xingada Xingadinha Na xingadinha A xingadinha Pra você perder a linha A xingadinha O Iago vai te chamar assim ó Safadinha Safadinha O naipe do mano é muito alto Sabe? É muita responsabilidade A xingadinha A xingadinha A xingadinha A xingadinha A xingadinha De 2017 até 2015 Ele vai tá na pista Vai ter que aceitar Porque eu não dá pra pintar O tênis vai lançar só daqui O lé Vai te fazer sorrir Se você olhar pra mim Coração Logo meu piro vai subir Pessoal vai errar? O tênis vai lançar só daqui Vai te fazer sorrir Se encostar o cu de mim O meu piro vai subir Olha só O tênis vai lançar só daqui O lé Vai te fazer sorrir Se você olhar pra mim Coração Logo meu piro vai subir Olha a xingada do bagulho Olha a xingada A xingadinha A xingadinha A xingadinha Basta Aí Iago Gomes E aí G Dance Solta suas bravas Solta suas bravas Solta, solta É o terror Tá brincando Hoje você tem que dar Vai novinha Vai dar xota pra nós Vai dar xota pra nós Dá pro Iago Gomes Que tá com a pica feroz Vai dar xota pra nós Então dá Então dá, dá pro Iago Gomes que dá capta ferola Eu te falei, o Iago Gomes não presta Ainda foi fofocar, falou que na cama é sucesso Vai passar reflexo, vai passar reflexo Pau e leite é certo, nós só trabalhar com sexo Vai passar reflexo, vai passar reflexo Pau e leite é certo, nós só trabalhar com sexo Olha só, mas o Iago tá dando shot O Iago é filho de sincapado O papo não te abraça, e se abraça o papo Porque o Iago tá descontrolado O Iago é filho de sincapado Cuidado, não para do lado E se tiver mandado, vai ficar furado O papo é reto, vê se fuma em pé Iago Gomes e ele se dane Essa é levada do jeito que o geral gosta Vamos agitar a porra toda agora, putaria O Iago é filho de sincapado Olha só, o coração, o coração, a sua colega, a sua colega tá querendo Ela falou que quer, vim pra base do chefe Se não for foder, esquece, esquece Ela falou que quer, vim pra base do chefe Se não for foder, esquece, esquece A novinha fica louca e os alemão fica maluco Camisa do Flamengo, escrito Vinícius Júnior Tá maluco? Tá maluco? DJ Iago Gomes, onde chega para tudo? Tá maluco, porra? Tá maluco? DJ Iago Gomes, onde chega para tudo, mano? Tá bozinha xereca Do jeito que ela gosta Avisa pra solteira, pode zenta na piroca Treta em Niterói São Gonçalo naquele clima Escolhe da coateara Escolhe piratininga Escolhe camboinhas Tu sabe, eu sou ligeiro Tu sabe, eu tô solteiro Mas se quer marolar, vou te levar pro Rio de Janeiro Lá tu encontra o Buarque Ela fica maluca Antes de chegar na barra, tem que passar na Tijuca Avista o Maracanã, que eu sou sujeito homem No banco do carona, tá o DJ Iago Gomes, porra Vai devagar em piranha Vai devagar em, cachorra Vai devagar em, na rola De rola é ruim a Gomes Avistei uma novinha Ela tava meio chateada Tava puta da vida Tive que chegar nela E fala uma parada E fala uma parada Pode que passa Pode que passa Uma noite com o Iago Gomes Tu volta feliz pra casa Pode que passa Pode que passa Pode que passa Uma noite com o MC Kik Tu volta feliz pra casa Pode que passa Pode que passa Tu é Pula da com a vida e sai Ligando pra nada Pode que passa Sua sogra já falou que não quer se valer tão cedo Sua sogra já falou que não quer se valer tão cedo Nem tão cedo vou te fazer uma pergunta Com todo respeito Que que eu gozo na boca na cara ou no peito? Que que eu gozo na boca, na cara ou no pito Que que eu gozo na boca, na cara ou no pito Que que eu gozo na boca, na cara ou no pito Que que eu gozo na boca, na cara ou no pito Mais bravo que o IG Dance Ainda dá pra lancer, bebê O IG Dance é o frente do YouTube, se ligou? Com tudo respeito Que que eu gozo na boca, na cara ou no pito Oi, aproveitar que eu tô aqui e vou mandar um beijo pra ela Valeu aí, mó beijão Tia Vera Vou mandar um beijo pra ela que me fortalece a Vera Sempre na favela me empresta a base dela Ai Tia Vera, acho que eu esqueci a camisa branca lá Tem como a senhora ver pra mim se tá lá, por favor Beijo Tia Vera, beijo Tia Vera Sempre fortalece a base pra eu comer xereca Beijo Tia Vera, beijo Tia Vera Sempre fortalece a base pra eu comer xereca Vou mandar um beijo pra ela que me fortalece a Vera Sempre na favela me empresta a base dela Ai Tia Vera, a senhora não viu um boné que eu deixei não, azul É aquele boné azul, a senhora não viu não Beijo Tia Vera, beijo Tia Vera Sempre fortalece a base pra eu comer xereca Beijo Tia Vera, beijo Tia Vera Sempre fortalece a base pra eu comer xereca Eu viajei na nega daquela do cabelão Ela ficou de quadro e parou com a mão no chão Você tá dão Você tá dão Você tá dão no chão Você tá gão, você tá gão, você tá gão No chão Bota a pepeca no chão Bota a pepeca no chão Bota a pepeca no chão Você tá dão Você tá dão Você tá dão Bota a pepeca no chão Você tá dão A pedido do Iago Pra agradar o Iago Gomes tem que ser virado Uma foda bem dada é foda Uma pirocada bem dada é pica Quando eu tiro pé de bota E quando eu boto grita tira Se virar nos trinta Que hoje tu tá fudida Se virar nos trinta Que hoje tu tá fudida É de passinho Vai vai sentando na pica Vai rebolando na pica Vai vai sentando na pica Vai rebolando na pica Se tu não gozar Vai gozar Vai gozar Vai gozar Vai gozar na sirerica Vai vai sentando na pica Vai rebolando na pica Vai vai sentando na pica Vai rebolando na pica Se tu não gozar Que canto Vai gozar na sirerica Eu só te largo hoje Depois que tiver fudido Iago só te larga hoje Depois que tiver fudido Ah, ah, ah Tá vamo que vamo Ah, ah, ah Tipo assim, ó Diferente de tudo que já viveram Por isso que elas se iludem logo Vendo uma roleta no gol Vários carros Vendo uma pilota de várias motos É o bonde da meia-meia Das lock cromada As fofocas que rola Que é o cintura quadrada Ó o bigodinho Ó o carão de tralha Aí ela joga Joga, 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 joga na cã Aí ela joga Joga, 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 joga na cã Aí ela joga na cã Aí ela joga na cã Aí ela joga Joga, 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 joga na cã Ela perde e não pode Veja assim ela quer se envolver Quer segurar, me é Glock Quer segurar, me é Glock Ela fala, ela julga Que eu sou de dois Mais uma meia-dois Ela ama o meu sete meia-dois Tenta com a recandê Ela passa batido Tá comendo perigo Porque eu sou de dois Conheço cada cheiro E defino só de olhar Se gosta de dar de quatro Ou se gosta de sentar Conheço cada cheiro E defino só de olhar Se gosta de dar de quatro Ou se gosta de sentar Quer falar de brabo? Ô brabo dos brabo Só pedrada, não tem jeito A branca e a preta História de vida de um cara DJ Iago Bones Eu sou colecionador de buceta Sou colecionador de buceta Sou colecionador de buceta Jaco e louro A morena, a mulata A branca e a preta O Iago coleciona buceta O Iago coleciona buceta O Iago coleciona buceta Até te entendo novinha Tu tá na flor da idade Tá querendo putaria Curtindo o baile até tarde Mas vê se bem legal E o baile tá mil grau Mas pode vir sem merê Do menor do coreto Vai te pegar maneiro Massageando o grelo Mas foi o Iago Gomes Que comeu Dois sereca Foi a tropa do talibã Que comeu Dois coleca Mas foi o Iago Gomes Que comeu Dois sereca Foi o Iago Gomes Que comeu Dois sereca Ele é muito forte Cê curtear Porque sabe tá ligado Cobrar pro teu nome O Iago Gomes Pronto Vem falando O Iago Gomes O Ipe do mano é muito alto Sabe É muita responsabilidade De 2017 até 2015 Enquanto ele vai tá na pista Vai ter que aceitar Porque não dá pra apertar Até te entendo novinha Putaria Pai safado É putaria Putaria Pai safada É putaria Putaria Pai safada Tão novinha Cachurra Tenta corte É caravana O bom te machuca Te pega bolado Faz você se apaixonar Vai pensar na nossa foda Sempre que tu foda De lado De outro Você se apaixona Me chama de cachorro Que eu te chamo de piranha Faz a posição Faz que tu quer que te fode Mil e duzentos por minuto Igual uma pistola grog E se é putaria O bonde não brinca Pois chama o Iago Gomes Que o Iago financia É putaria Putaria Pai safado É putaria Putaria Pai safado É putaria Putaria Pai safada Tão novinha Cachurra Tenta corte É caravana O bom te machuca Te pega bolado Faz você se apaixonar Vai pensar na nossa foda Sempre que tu foda De lado De outro Você se apaixona Me chama de cachorro Que eu te chamo de piranha Faz a posição Faz que tu quer que te fode Mil e duzentos por minuto Igual uma pistola Toque Se é putaria O bonde não brinca Pois chama o Iago Gomes Que o Iago financia É putaria 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 Que é isso? Tô fazendo podcast aqui O cara do nada liga pra mim, chefe Fala comigo, Danny Fala, cachorro Ei, ei, Iago Escuta aí Qual foi, velho? Acabei de acordar, mano Ai, tá ligado naquela locala que tu se envolveu? Aquela maluca lá? É essa mesmo Do show? Aquela lá do show, mano? É essa aí, mano Viaja, mano Pô, tu que viaja, mano Essa mesmo e tal Me ligou aqui do nada, mano Que isso, te ligou, chefe? Falou um monte de bagulho aí Um monte de bagulho Caralho Mas eu tô ligado Que tu me passou a visão Que tu só Só taca mesmo Só liga mesmo Sapeca e deixa pra lá Tu falou essa parada A barra começou a falar Vai lá parada usando teu nome, mano Usando teu nome Que isso, rapaz? Usando teu nome Vou mentir pra quê? Pra quê que eu vou mentir, filho? Pra quê? Sério, mano Vou te dar um papo Olha só, é sério, pô Olha só Só falta falar que namorava comigo, chefe E falou que você é namorado dela Caralho, essa mina é foda Ah, eu tô ligado que tudo é, porra Tu é foda da mulher, porra Tá machucando a botola Ô, rapaz Tá maluco, rapaz Explana não, explana não Deixa quieto Ela me falou que tava com o coração machucado Acabou de romper O teu namorado Pra esquecer os seus problemas Ela bebe a beça É na madruga com as amigas Que ela desestressa Colocou melhor perfume Colocou a melhor breca A mina que era quieta agora se tornou sapeca Falou que tava estressada Tá estressada Desestressa A estressada desestressa Passa a xereca na peça 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 Lugar de alemão é na Alemanha, porra Isso aqui é IG, fascista do YouTube pra caralho Peita Passa a xereca na peça Passa a xereca Tá estressada desestressa Tá estressada desestressa Vai, vai Ae Se esconde não, se esconde não Quando eu ver logo se esconde Escuta também Vai, vai O grau-se é nó Tiago Gólez É o囉 É o bicho, é o bicho hei Segue o baile... Segue o baile... E pra lembrar, dia 26, amanhã, barra music, o couro come, o couro come, hein? E pra continuar, pode falar, pode falar pra suas amiguinhas, pode falar... Pode, pode falar pra tua amiga que o Iago é cheio de marra Brotou na base, se achando cheio de marra Ataque ou tu vai comer Não quero, para! Fala mesmo, quem que você quer? Você, né Iago? Claro! Ataque ou tu vai botar, o peito já tá durão, a bunda começou a empinar Oi, tá no pó, tá no pó, tá no pó, tá no pó, tá no pó de dar Oi, tá no pó de dar Oh, que coisa louca que eu já perdi Que essa mina é valida peladinha Ainda mais, tola na bica Oi ela, quica, 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 quica Toma, toma, toma safadinha Toma, 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 toma safadinha Toma, toma, toma safadinha Toma, 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 toma safadinha Pode, pode, fala, bota amiga que o Iago é cheio de barra O baleto ia botar o bicho As ilhas dando para os amigos O nosso barulho é de verdade Os mano não vai ficar na fase Então tranquilo, vamos pra zero O que mais tarde sabe é que no lar Vamos querer Depois que o bali para é vivo Aquela olhada está lindo e subindo Olhe pra esquerda, não vai pra direita Nossos caminhos e ciclos já foi treta Iago perguntando o que eu vou fazer Eu respondi pra ele e tu vai ver Tu sabe por quê? Toda hora Na base tem uma malandra gostosa Que seu tech já pula e rebola E se Deus não quer 24 horas Abra as perna, vai ser que tu gosta Devagarinho, vai tudo lá dentro Botando, você diz, é meu dedo Então agora vai ser que tu gosta Devagarinho, vai tudo lá dentro O naipe do mano é muito alto É muita responsabilidade De 2017 até 2050 ele vai estar na pista Vai ter que aceitar porque não dá pra pintar Olha o naipe do cara Tipo o Messi, o Luciano Ronaldo Tipo o Neymar, a camisa dela Já diziam racionais, rio mas não desacredito E aí agora, ô filha da puta? Chamaram ele de divo, até DJ de modinha Agora quando ele chega só faltar reais calçando Pede foto pro Instagram, vídeo pra postar no Instagram Então repete o que tu disse no passado Que era só um favelado louco e desamparado Caralho, caralho O DJ Iago Gomes tá pique jogador caldo Caralho, caralho Caralho O DJ Iago Gomes tá pique jogador caldo cap Caralho, caralho Caralho O DJ Iago Gomes tá pique jogador caldo cal Caralho, caralho O DJ Iago Gomes tá pico e jogador Olha o talento do cara Cada passo é um proce batendo atrado Com aquele lindo rabo ela não para de gracinha Me esnoba toda hora e só me dá confiança Quando ela tá com as amiguinhas Eu não quero saber de mais nada Vem pra brincar com a tua xerequinha Vem pra brincar com a tua xerequinha Vem pra brincar com a tua xerequinha E aí Gidance, tá foda mesmo, ativou o modo putão das arábias Vem pra brincar com a tua xerequinha Vem pra brincar com a tua xerequinha E aí Gidance, tá foda mesmo, ativou o modo putão das arábias Eu tô louco, tô melucão, é disso que elas gostam É onda da maconha, eu taco no cu Ai, 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 eu taco no cu Eu taco no cu Ai, ai, eu taco no cu De filha da puta de chico apertado aqui vai encaixando na perona De filha da puta de chico apertado aqui vai encaixando na perona Vem pra brincar com a tua xerequinha Vem pra brincar com a tua xerequinha E a rede de nato, deixa o pedido do Iago Tem que aceitar, não dá pra peitar E se peitar, mané, vai ficar sem peito Hoje ela quer sentar Tá muito louca de droga com o copo de ponte que quer rebolar Vai jogando avanço pros cri, que eu tô na tua intenção Para na frente da equipe, chegando os amigos, dando condição Entrou na base do Iago, pensou que era palhaçada Ah, ah Eu tava lá na base do Iago, tava o Iago no nariz Saí de lá toda arrebentada Se ria pra frente ela engasgava, se ria pra trás ela tomava Se ria pra frente ela engasgava, se ria pra trás ela tomava Na base do Iago, fome não aceita palhaçada Ah, ah Se ria pra frente ela engasgava, se ria pra trás ela tomava Se ria pra frente ela engasgava, se ria pra trás ela tomava Se ria pra frente ela engasgava, se ria pra trás ela tomava Então é isso rapaziada, não esquece, não esquece Amanhã dia 26, o coro come E pra finalizar Alô Bobô, essa música aqui que tu fez pra mim é foda, é foda Sou teu fã irmão, brigadão E aí, Iago Gomes, ele só é televisão, mas nós acho que é o controle Se peitar, ficar sem peito, porque o moleque é barulhento Sempre um passo na frente Sempre um passo na frente Alguns falam que ele é marrento, mas a marra dele nem à toa Sempre um passo na frente, quase que ele é mais inovadora Por isso abraça o papo Já valeu cada um na sua vez Respeite quem pode chegar Onde chegou Iago DJ Me desculpe se passei veloz É que eu sou São Gonçalo É que eu sou Niterói Me desculpe se passei voado É que eu sou Niterói É que eu sou São Gonçalo Me desculpe se passei veloz É que eu sou São Gonçalo É que eu sou Niterói Me desculpe se passei voado É que eu sou Niterói É que eu sou São Gonçalo É que eu sou Niterói É que eu sou São Gonçalo É que eu sou Niterói É que eu sou São Gonçalo É que eu sou São Gonçalo É que eu sou